Eu sou Rafael Miranda, vocalista e violonista da banda Genipapo, músico de Brasília. Eu sou o Hermano Silva, baterista e percussionista da banda Genipapo, também sou músico de Brasília. O Cerrado, na minha, me influencia, é um bioma que eu gosto de estar no dentro do Cerrado, tenho o prazer de caminhar no Cerrado, então naturalmente acaba aparecendo nas nossas composições, temos relacionadas à natureza e à preservação do Cerrado.